E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Genshin Impact com o canal, eu sou Japieta E galera, no vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês aqui algumas conquistas que você vai fazer aqui em Sumero Da mesma forma que eu fiz o outro vídeo, vou fazer novamente E espero que vocês gostem desse formato, né, de fazer 5 conquistas aí por vídeo Aleatórias do mundo, né, inteiro Assim, tem muita coisa de Sumero, então vou falar mais de Sumero agora Mas eu quero fazer essa série mostrando conquistas de outros locais também Monstad, Inazuma e Liu Conquistas que são bem secretas, que talvez vocês não tenham feito ainda, certo? Comenta aí embaixo o que vocês acham desse estilo de série, se vocês gostam ou não Beleza? Então, bora começar aqui com as conquistas de Sumero Beleza galera, então a primeira conquista fica aqui na Vila Gandharva Bem nessa parte aqui do mapa E na casa da Kolei, tá? Pra fazer essa conquista, são necessários 2 dias reais Você vai chegar aqui na casinha dela Vai ler aqui esse livro Depois disso a gente vai pegar aqui a flor Vai transportar ela aqui pra fora da casa Certo? Então é só fazer isso Agora a gente vai ter que esperar um dia real, tá? Pra poder voltar aqui e pegar a conquista Ok? Esperamos um dia real passar aqui Agora a gente vai voltar aqui pra casa da Kolei Vou colocar aqui uma... um diálogo Vai ter que ler aqui a carta E é isso, ó Depois disso a gente já vai ganhar a conquista O nome da conquista é As condições aleatórias do desabrochar de uma rosa Ajude Kolei a cuidar das rolas de Sumero Beleza? Vamos pra próxima conquista então Bom galera, nossa segunda conquista Fica aqui em Vanarana Antiga Você tem que ter feito o Araniaca Vai pegar esse teleporte Fica aqui e descer Aí chegando aqui embaixo Você vai ver aqui essa pintura Vai chegar na frente dela Só chegar na frente dela já vai ganhar aqui a conquista No nome da conquista Embora para a terra eu possa retornar Meus sonhos e desejos não serão tardados 5 geminhas, vamos pra próxima Bom galera, essa próxima conquista Fica aqui no templo de Ashivatna Vai ter um bichinho aqui pra você seguir Você vai ter que seguir ele daqui até aqui, tá? É um caminho bem longo Pode dar errado aí Se der errado você matar o bicho sem querer Você vai ter que esperar o próximo reset no outro dia Então faça com bastante cuidado, tá? Basicamente você vai ter que encontrar esse bicho aqui, ó Esse grandão aqui, tá? E você vai ter que seguir no ele Toma cuidado assim pra não agrar ele, tá? Porque se ele começar aqui a te atacar Se não, ataca ele, tá gente? Não mata ele Senão você vai falhar a missão Mas você pode Você fica só desviando aqui, ó Espera ele ficar mais de boa Pra você continuar o seu caminho, tá? Esses outros você pode matar Ó, como vocês puderam ver Eu matei todos os negocinhos aqui em volta E ele ainda tá Agressivo, tá? Mesmo assim você não ataca ele, tá gente? Tenta utilizar personagens aqui Que tem o dano single target Pra você não matar ele sem querer, tá? Outra coisa que você pode fazer também É limpar aqui, né? Limpar as áreas aqui Antes de começar a fazer essa missão, tá? Limpar essa área aqui Eu vou marcar todas as áreas aqui Que tem inimigo Quando eu chegar no final Pra mostrar pra vocês, ok? Aí galera Depois de um tempo aqui, ó Eu corri lá pra frente Ele deslagrou, tá? Então é uma quest bem chatinha de fazer, tá gente? Passam com bastante calma Pra dar certo, tá? Caso eu tive que ir lá na frente Aí ele voltou pra onde tava aqui Onde ele começou a me atacar E agora ele tá indo devagar novamente Bom, aparentemente dá pra você Passar aqui sem matar os bichos também, tá? Mas aí você tem que vir meio longe De qualquer forma É mais fácil você limpar antes Aqui o lugar Bom, galera, então, ó Tamo chegando aqui no momento final Aqui da conquista, tá? Aqui você tem que prestar bastante atenção Aqui você não pode limpar esse local Antes, tá? Tem que deixar O bichinho se encontrar Com a caravana dele aqui Com o dono dele Não vai falhar a missão, tá? No caso aí não vai aparecer a conquista pra vocês Aí você vai ter que esperar O próximo dia, tá? Então, ó Chegando aqui Você não agra ninguém, tá? Espera ele Chegar até o final ali No caso É quando ele estiver chegando aqui Nesse carinha aqui, ó Tá? Então você vai esperar ele chegar até Ali aquele eremita E aí só depois disso Você vai poder Matar ele, tá? Aí você ganha a conquista Ó, tá quase chegando aqui agora Beleza, ó No momento que ele parar Aí quer dizer que já deu certo Ele vai agrar em vocês E aí você vai derrotar aqui os dois Beleza? E vai ganhar a conquista Certo, galera? Ó Vim um baú sofisticado Assim que você abrir ele Vai ganhar aqui Conquista Ela chama Reencontro sem fim Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó Reencontro sem fim Siga o animal de carga Que perdeu seu dono Até o fim de sua jornada Certo? Vou dar umas dicas pra vocês Pra fazer essa quest, ó Então no caso aqui Ela vai começar aqui, né? É interessante você limpar Esses locais aqui, ó Esses cinco locais aqui Antes de começar ela, tá? Pra você Não ter problema, né? Do bicho agrar e tal Então você limpa aqui Esses cinco campos, tá? Vai ter aqui uns eremitas Aqui vai ter umas onças aqui Aqui a eremita também Aqui uns cogumelos E aqui a eremita, tá? E se você limpar aqui antes Aí você vai conseguir Vim daqui até aqui Sem ninguém te atrapalhando, tá? Mas, assim Tem outra opção Que é ir pelos cantos, né? Enquanto o bichinho Tá indo pela estrada Você vem pelos cantos Pra não agrar os bichos, tá? Dá pra ir dessa forma também E aí aqui no final Eu já mostrei pra vocês Como que faz Tá, galera? Então vamos pra próxima conquista Bom, galera A próxima conquista Que eu vou mostrar pra vocês Chama três É demais Testemunha as três poderosas Habilidades usadas pelo terror gumelo Emplumado ativado Pra fazer ela É bem simples, tá? Você vai ter que ter desbloqueado aqui O terror gumelo, né? Aqui nessa Teleport Vai teleportar lá E aí chegando aqui A gente vai ter que fazer O terror gumelo Ativar três habilidades Diferentes Quando ele estiver no modo Inrage, tá? Pra deixar ele no modo Inrage Você vai tacar bastante eletro nele Até subir ali Completar a barrinha Tá? Essa barrinha aqui, ó Com eletro você consegue Fazer isso mais rápido, tá? Então no caso, ó Aí ele vai utilizar Aqui, ó Ele usou essa Esse negócio Essa cabeçada aí, ó Essa é uma das habilidades, tá? Toda vez que ele usa habilidade Depois ele cai, ó E aí Depois que ele usar a primeira habilidade Você pode sair aqui e resetar Então não mata ele Senão vai demorar pra respawnar Beleza, ó Voltei aqui Eu saí aqui Deixei ele resetar Aí voltamos aqui Agora vamos fazer de novo Pra mostrar pra vocês As outras duas habilidades, ok? Então mesma coisa A gente vai ativar o eletro aqui Pra carregar bem rápido Aqui a parada dele Ó Vai ativar de novo, ó Então no caso agora, ó Ele deu o charge, ó Quando ele der esse charge É uma das habilidades dele, tá? Então no caso Duas habilidades Agora a gente vai resetar novamente Pra fazer a terceira habilidade Bom, galera Então você vai ter que repetir Nesse processo, tá? Até conseguir fazer com que ele utilize As três habilidades diferentes E você conseguir a conquista, tá? Pode ser que ele utilize Uma skill igual E você tenha que repetir várias vezes, tá? Aí, galera Depois de muito tempo tentando aqui Eu consegui fazer ele utilizar A última skill, tá? Eu não sei exatamente Como fazer ela pro cá Mas eu acho Testa aí pra ver se dá certo Eu acho que pra fazer ele utilizar Essa última animação Você tem que estar Numa distância maior, tá? É isso que eu tentei Tipo, eu ativei aqui ele E corri bem longe, ó Corri bem longe Aí ele ativou essa última magia, tá? Tenta aí fazer Se estiver demorando muito pra vocês Certo, galera? Agora a nossa última conquista aqui do vídeo Fica no Regisvine Electro Essa é bem fácil de fazer, tá? Basta você esperar aqui Que ele produza aqui as sementes, tá? No caso, ó Produziu a primeira semente Agora você não vai quebrar aqui essa semente Vai esperar ele fazer outra Beleza, galera, ó Assim que ele produzir a segunda semente Elas vão se juntar E aí dessa forma Você vai ganhar a conquista, tá? No caso eu já tenho ela Mas eu vou mostrar aqui pra vocês o nome dela E tá aqui o nome da conquista É o Encontro do Orvalho no Outono Deixe o Regisvine Electro Fazer sua colisão elétrica carregada É, galera? Então essas foram as cinco conquistas aí Que eu mostrei pra vocês nesse vídeo Então eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo Não se esquece de deixar o like se você gostou Tamo junto Até a próxima Valeu e fui! Falou!